Quem sempre nos atendeu com muita simpatia e alegria na biblioteca da regional. Simpatia esta que é característica comum dos funcionários em nosso meio, que sempre nos recebem com toda alegria e prontidão. Amigos, é chegado o fim da nossa trajetória nas ruas de pedra. Aqui, por onde caminhamos, deixaremos muito de nós. Daqui, muito levaremos também. Por sorte, a vida nos trouxe para um lugarzinho onde o aprendizado transpõe as salas de aula. Levaremos conhecimento além do que obtivemos na universidade. Aqui, por todo lado, é um lugar de aprender e reviver. Todo lugar tem uma história que nos leva a um tipo de meditação. E que mesmo com toda beleza, há também muita luta. Luta que resultou em reflexões e também em direitos. Também resultou em massacre. Sangue e suor negros e indígenas foram derramados para que essa cidade fosse erguida. Nesse sentido, quero deixar a reflexão que há 10 anos, a famosa escritória J.K. Rowling, criadora da saga Harry Potter, deixava os formandos de Harvard. Se escolherem usar seu status e influência para elevarem suas vozes em favor daqueles que não têm voz, se escolherem se alinhar, não apenas com os poderosos, mas também com os desvalidos, se retiverem a capacidade de imaginar a si mesmos, vivendo as vidas daqueles que não têm as mesmas vantagens que vocês, então não serão apenas os seus orgulhosos familiares a celebrar sua existência, mas milhares e milhões de pessoas cuja existência vocês terão ajudado a mudar. Não precisamos de magia para transformar nosso mundo. Já temos todo o poder que precisamos em nós mesmos, o poder de imaginar o melhor. Imaginemos o melhor, meus amigos, e façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para colocá-lo em prática com tudo o que levamos na universidade. E a partir de agora, temos em nossas mãos o poder de realizar. É chegar do fim, mas é também chegar do começo, e é nesse momento em nossas vidas de chegada e ao mesmo tempo de partida que conseguimos seguir para novos caminhos, novas batalhas, novas realizações, novas pedras. Vamos buscar nossos diplomas, caros colegas. Chegou a nossa vez. Aplausos Para fazer uso da palavra, convido o chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, professor Carlos Antônio Pereira Júnior. Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimento a mesa diretiva, magnífico reitor Edvardo Madureira Brasil, diretor da Regional Goiás, professor Renato, demais colegas, coordenadores de curso, servidores técnicos, homenageados. Inicio, então, reafirmando o compromisso da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas na formação não somente de profissionais, mas de pessoas comprometidas com a transformação social. Pessoas para fazer a diferença com ética e responsabilidade. Essa unidade que vem se firmando na especificidade de formar professores, compreende que formar vai muito além da conclusão de um curso superior. Nossa percepção central é que uma formação de qualidade está licenciada na defesa constante de uma educação pública, inclusiva, plural, diversa e de qualidade. Deslumbrar profissionais desse gabarito significa também lutar. Essa luta, que é constante, denota estarmos num fluxo de defesa de nossos direitos básicos, incluindo o ensino superior público, que tem sido alvo constante de ataques da mídia e desse governo que não é legítimo. Nesse cenário, devemos compreender que o dia de hoje é mais um dia histórico para essa instituição, que segue na contramão de todo esse conservadorismo e cinismo, de indivíduos que insistem em negar o importantíssimo papel social que desenvolvemos aqui diariamente. Papel esse que dá, primeiramente, esperança para os menos favorecidos, que, ano após ano, vem recorrendo à universidade pública para transformar não somente suas vidas, mas todo o espaço em que atuam. Aqui se encerra um ciclo para esses formandos, porém, a responsabilidade cada dia só vai crescer dentro desse novo ciclo que se inicia. Espero que compreendam que agora vocês têm uma dívida com essa sociedade cada vez mais complexa e desigual, e que possam contribuir significativamente para o inverso. Agradeço, então, a presença de todos os familiares e amigos dos formandos aqui hoje, e desejo a todos uma ótima noite. Deixo ainda um pensamento de Nietzsche sobre os sonhos. Ele diz que nada lhe pertence mais do que os seus sonhos. É isso, obrigado. Passo a palavra à subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, professora Neymi Batista da Silva. Boa noite a todas e todos. Nesse ato, represento a chefia da Unidade Especial de Ciências Sociais Aplicadas, dirigida pela professora Ariane Magda Borges. Nesse momento, então, saúdo a mesa diretiva, em nome do magnífico reitor, professor doutor Edvard Madureira, e também das autoridades aqui presentes, e em nome do professor doutor Renato Francisco de Paula, os docentes, os técnicos homenageados, todos aqui presentes, formandos e formandas do curso de Direito e também de Licenciatura de Filosofia. Saudações também especiais aqui aos familiares, amigos e amigas, e todos aqueles que acompanharam de perto toda a trajetória dessa turma que se encontra hoje, aqui nesse momento tão significativo. Nós esperamos que a Universidade Federal de Goiás, aqui na Regional, tenha contribuído com vocês por se tratar de um momento, este, que inaugura uma trajetória marcante, construída durante anos, meses, dias e horas, certamente foram tempos intensos, permeados de afetividade, de tensões, de desafios, e ainda também pautada em uma dimensão ética, parte aí de uma dimensão também do campo intelectual, individual, coletivo e profissional. Por se tratar o processo formativo acadêmico, profissional, como um processo. Nessa forma, desde que vocês chegaram na universidade, esse processo iniciou então uma construção. Hoje, então, um momento muito significativo, e nós queremos aqui dizer que esperamos que essa universidade, que reafirmamos como uma universidade popular, tenha marcado a história de cada um, de cada uma, em razão de que esse ato nos provoca, e ao mesmo tempo alimenta a esperança de que essa passagem tenha deixado marcas impulsionadoras e propositivas, plasmadas em compromissos, tanto éticos, políticos e profissionais. E ainda esperamos que estejam preparadas e preparados também para a vida, pois atual a conjuntura evidencia retrocessos no campo do direito, da organização social, da vida em sociabilidade, do trabalho e dentre outras áreas. Daí a necessidade do enfrentamento, do viés repressivo e da retirada violenta de direitos que comprometem valores e princípios historicamente vivenciados pela classe trabalhadora. O momento exige e exigirá de vocês e também de nós, docentes, técnicos, amigos, familiares, a expertise para o enfrentamento desses desafios. Portanto, convido vocês a não se furtarem também da necessidade da análise da conjuntura local, nacional e internacional, do debate de temas que envolvem as demandas e interesses dos sujeitos sociais demandatários, dos serviços, do compromisso com a sociedade, seja a cidade, seja a vila boense, seja a goiana, seja a qual for onde vocês estiverem. E ainda do envolvimento com a luta e a resistência da classe trabalhadora. Esperamos que esse processo tenha contribuído, de fato, com o exercício da praxis. A praxis que envolve ação, reflexão e ação. Quero destacar alguns elementos transversais às ações profissionais que rebatem no âmbito das profissões aqui representadas, do direito e da filosofia. Esse é um dos compromissos de uma universidade popular, pois é preciso reconhecer que, no tempo presente, o projeto do capital se aprofunda, se redefine, fundado na desigualdade social, na reprodução permanente da exploração do trabalho e das múltiplas formas de opressão na vida cotidiana. E o Brasil é mais uma de suas formas particulares de acumulação na periferia capitalista. Por último, quero socializar com vocês uma poesia que eu considero significativa para essa noite, para esse ato tão significativo e marcante não só na vida de vocês, formandas e formandos, mas também de cada docente aqui presente, de cada profissional da área administrativa da Universidade Federal, seja qual for que contribuiu as condições para que vocês estiverem nesse tempo participando e garantindo condições adequadas para o processo formativo. Então, nós esperamos, agora por último, e compartilho com vocês o pensamento da filósofa Hannah Arendt, a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade. Daí vale o nosso compromisso e o comprometimento com a verdade. Boa noite a todas e todos e muito obrigada por esse momento. Com a palavra, o diretor da Regional Goiás, o professor Renato Francisco dos Santos Paula. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, está melhor. Vocês começaram tão animados e agora foi esmurecendo. Realmente, uma boa noite. Eu quero iniciar a minha fala por esse momento dos cumprimentos, mas eu vou fazer como eu fiz ontem. Eu vou mudar aqui o protocolo e vou começar os cumprimentos cumprimentando da nossa universidade as pessoas que estão aqui representando o núcleo duro da manutenção da nossa universidade, que são os nossos técnicos administrativos. Então, eu queria convidar a Maria. Fica de pé, Maria. Maria e Lorentino, que representam... Obrigado. Que representam os nossos técnicos. Para quem não sabe, a Maria fica ali na portaria e ela tem um controle de chamada de vocês mais rígido que dos professores. Ela não é? Pois é. Ela sabe... Pode sentar, né? Ela sabe todo mundo que está lá. Você quer saber se tem alguém na universidade, você pergunta para a Maria que ela sabe. Mas essa brincadeira é só para dizer da importância que os técnicos administrativos têm no andamento, no funcionamento da universidade. E quero também aqui mencionar a Linda Maria, Camomila, Cordeiro também, representando os técnicos e os trabalhadores terceirizados da nossa universidade. E quero também fazer uma menção aqui, já foi dito, eu acho importante que se diga, a memória da nossa querida Dona Cida, da biblioteca, que nos deixou esse ano. Uma servidora valorosa, sempre muito alegre, muito prestativa, que infelizmente nos deixou esse ano. Quero cumprimentar o coordenador do curso de Direito, o professor Vitor Souza Freitas, o coordenador do curso de Filosofia Bacharelado, o professor Tiago Rodrigo de Oliveira Costa. Quero cumprimentar o coordenador do curso de Filosofia e Licenciatura, o professor Pedro Jonas, o chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, o professor Carlos Antônio Pereira Júnior, a subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, a professora Neymi. Quero aqui cumprimentar, saudar e dar as boas-vindas a nossa juíza da Segunda Vara Cível Criminal das Fazendas Públicas e Registros Públicos da Comarca de Séris e juíza coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Cidade de Goiás e também para a ninfa da turma, doutora Alessandra Gontijo do Amaral. Seja muito bem-vinda, doutora. Quero uma excelente escolha da turma do Direito. Parabéns para vocês pela escolha. Da mesma forma, o curso de Filosofia também escolheu muito bem. Eu quero cumprimentar aqui o paranífio da turma de Filosofia, o professor José Gonçalo Amijos e os professores homenageados, a professora Bruna Pinotti Garcia, do curso de Direito, e o professor José Divaldo Lima, do curso de Filosofia. E, por fim, mais ou menos importante, e eu deixei para o final de propósito, eu quero cumprimentar, mas também agradecer pela presença e, ao mesmo tempo, desejar muito sucesso e oferecer aqui, professora Divaldo, nosso apoio irrestrito à sua gestão que se inicia. E eu estou falando aqui do nosso magnífico reitor, professora Divaldo Madureira Brasil. E peço também que estenda esses cumprimentos à nossa vice-reitora, professora Sandra Mara Matias. Quero saudar agora, especialmente, aos nossos formandos do curso de Direito e de Filosofia. Filosofia está aqui. Está aqui. Quero dizer que essas duas graduações que agora estão formando os seus bachareis e licenciados, são graduações que, a cada dia, se mostram fundamentais para a sociedade brasileira. E ter essas graduações na UFG mostra o quanto essa universidade está antenada com as demandas da sociedade brasileira e, em especial, com a necessidade de profissionais qualificados aqui na nossa região do Vale do Rio Vermelho e da Bacia do Araguaia. Essa colação de grau é uma colação de grau muito especial para nós. Ela está revestida de todo o conteúdo celebrativo que uma colação de grau deve ter, mas ela também está revestida de um sentido social e político muito forte. A Roberta já mencionou aqui, já fez uma menção, a quadra, a nossa quadra aqui. E eu quero dizer que a mudança do local da nossa celebração, da Praça de Eventos da cidade de Goiás, para a nossa quadra poliesportiva aqui da nossa unidade do Colégio Santana, é um símbolo muito forte do momento que nós estamos passando no país. Os sucessivos cortes de recursos para a educação e o intenso processo de deslegitimação da universidade pública nos obriga a construir alternativas que estão diretamente relacionadas à nossa capacidade de sobrevivência enquanto instituição de nível superior. Nós, da nossa gestão, nós preferimos mudar o local da colação do que deixar de realizá-la nesses moldes. Ou seja, nós optamos por reduzir os custos ao invés de mudar o formato da cerimônia e reduzir a colação de grau a um simples ato burocrático de assinatura dos termos de colação. Essa decisão, até hoje, incompreendida por muitos, em nosso entendimento, ela reafirma o compromisso que nós temos em continuar lutando por uma universidade pública de qualidade, gratuita, laica, plural e socialmente referenciada. A UFG Regional Goiás, ela sofre de maneira peculiar os impactos dessa ofensiva de desmonte da universidade pública na medida em que a Regional Goiás é a menor das regionais da UFG e é a que mais carece em termos proporcionais de investimentos. Isso porque nós estamos situados numa região do estado de Goiás que registra os mais baixos índices de desenvolvimento humano e que se refletem diretamente no perfil do nosso corpo estudantil. E é aí que a universidade se torna ainda mais importante, porque nós queremos uma universidade que tenha mais mulheres, negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, população campesina, egressos da escola pública, porque o Brasil não suporta mais uma universidade pública voltada somente para as elites. Nós precisamos de uma universidade que seja para todos e todas neste país. Essa característica tem nos obrigado... Essa característica tem nos obrigado a usar de toda a nossa capacidade criativa para construir alternativas que nos levem a manter o padrão de qualidade que alcançamos ao longo da história da nossa instituição. E vocês sabem aqui que a UFG figura hoje entre as maiores e melhores universidades públicas do nosso país. Então, este evento é um grande exemplo disso. Nós estamos usando de criatividade para não sucumbir ao que está colocado para nós hoje. A nossa gestão na direção da Regional Goiás, o professor Edivar, ela começa um semestre antes da sua gestão, na reitoria. Mas, desde antes do professor Edivar e nós assumirmos estes cargos, nós já estávamos juntos compartilhando alguns princípios e compartilhamos também de alguns entendimentos sobre a universidade e sobre esse momento que nós vivemos. Como princípios compartilhados, nós podemos reafirmar aqueles que nós já mencionamos, que se resumem na manutenção do caráter público da universidade, mas, enquanto gestores que somos, não é isso, professor Edivar? Nós compartilhamos os princípios de realizar uma gestão democrática, transparente, profissionalizada e participativa. Para isso, nós, aqui na Regional Goiás, nós encaminhamos, nesse pouco tempo de gestão, algumas mudanças administrativas que estão sendo implementadas aos poucos, mas que a gente pode citar aqui rapidamente algumas delas, como, por exemplo, a criação do Fórum de Dirigentes da Regional Goiás, um espaço que tem agilizados encaminhamentos administrativos, ao mesmo tempo, e que implica e envolve toda a equipe com as demandas da Regional, desfazendo as caixinhas, os guetos, as visões parcializadas e fragmentadas da nossa Regional. Nós pretendemos implementar políticas de gestão que dêem eficiência administrativa à Regional, como a política de recursos humanos, a política de comunicação, a política de transparência em gestão orçamentária e financeira. Nós assumimos ainda o desafio de dar continuidade à implementação da assistência estudantil. Para isso, temos feito todos os esforços possíveis para contra-arrestar a ofensiva que sugere cortes nas bolsas de apoio aos estudantes, ao mesmo tempo em que estamos buscando alternativas para dar continuidade à formalização do nosso restaurante universitário, e também estamos buscando soluções para ter na Regional Goiás as tão sonhadas e tão reivindicadas moradias estudantis. Realizamos, mesmo sem ter concluído o primeiro ano de gestão, um balanço e uma prestação de contas onde pudemos não apenas apresentar a equipe, mas também apresentar as nossas perspectivas de futuro, mesmo numa conjuntura onde o futuro é incerto. Essas metas, elas se tornam muito mais difíceis de serem alcançadas quando a universidade está ameaçada já na sua função fundamental que é o ensino. Mas nós já fizemos bastante e vamos continuar fazendo. Só que, para isso, nós precisamos contar com o apoio de todos e todos vocês. Toda a sociedade e vamos lá.